Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de canal Aviões e Companhia. Hoje, respondendo algumas questões dos inscritos e algum comentário sobre as perguntas. O Renan Rodrigues perguntou se o trem de pouso da aeronave não abaixar. Bom, todo o sistema, todas as aeronaves são equipadas com o sistema, digamos o plano B. E falando dessas aeronaves de grande porte, se o trem de pouso não abaixar hidraulicamente ou eletricamente, dependendo do tipo de comando da aeronave, existe aí o que nós chamamos de free fall, ou seja, queda livre. Existe um sistema que o piloto aperta um botão, uma alavanca, e esse trem de pouso, com a remoção das travas, ele desce por gravidade e trava por ação de molas. Esse seria o nosso plano B da aeronave. Indo para um cenário pior, digamos assim, se não descer de jeito nenhum. Então, seria um pouso de barriga. Então, os aviões que possuem alijamento de combustível, os pilotos vão alijar o combustível e deixar aquilo somente para o pouso, para minimizar o risco de incêndio. Também é lógico, o aeroporto vai ser preparado, com espuma na pista, etc. Todos os procedimentos pertinentes para uma emergência desse tipo. Mas fiquem tranquilos, um pouso de barriga sempre dá tudo certo. Claro, o barulho dentro da cabine é um estresse tremendo, mas dá tudo certo no final das contas. Ah, e é muito difícil isso acontecer com uma aeronave dessas. O Alexander Melo, Lucas Fernandes e também o Marcelo Silva perguntaram sobre o que acontece com uma escorregadeira de emergência quando ela é utilizada na aeronave. Ela é reempacotada e de imediato instalada na aeronave? Não. Ela é retirada da aeronave, é substituída por uma outra do estoque. E essa que foi ativada, ela vai para uma oficina especializada. Uma oficina que pode ser da própria empresa aérea ou terceirizada. Lá, essa escorregadeira vai ser revisada. Também o cilindro de enchimento substituído, cheque das baterias, as luzes de emergência da escorregadeira, enfim, uma revisão geral. Depois, essa escorregadeira retorna para o estoque da empresa aérea. O Marco Cardoso perguntou sobre os motores fininhos, os Boeing 737-200, os antigos. Aqueles motores que têm a boca menor comparado com as bocas grandes e gigantes dos outros motores. Bom, é que na época não se tinha motores, no caso os turbofans, de alta razão de derivação. Aquele do 737-200 é um motor turbofan também, porém de baixa razão de derivação. A característica de um motor desses é justamente, visualmente, se nota ali a boca menor, um fan menor. Então, essa é a diferença, porque ele é um turbofan de baixa razão de derivação. Assista aí o vídeo 65 sobre motores turbofan. O André Albuquerque perguntou se os helicópteros possuem algum motor, alguma turbina, entre aspas, que faz o helicóptero se deslocar à frente. Existem alguns helicópteros em fase de testes que possuem motores adicionais que ajudam na tração do helicóptero, mas isso em fase de testes não é comum. O comum de um helicóptero mesmo, o normal, é a inclinação do disco, a inclinação do disco do rotor. Através do comando cíclico do manche, para frente, tombando-se o disco para frente, o helicóptero se deslocando à frente, para trás, para trás e para os lados. Assista aí o vídeo 40 sobre helicópteros. Bruno Jalles perguntou sobre as packs de ar-condicionado. Se as duas packs falharem, o ar quente de sangria dos motores vai para a cabine de passageiros? Não, praticamente impossível, porque nós temos as válvulas de controle das packs, as válvulas de corte, que possibilitam o ar quente passar para dentro das packs e ser refrigerado. E também as válvulas lá no motor, no controle de sangria também. Praticamente impossível isso acontecer. O Dagmaro Mercês perguntou como o piloto faz para direcionar a roda de nariz dos aviões. É assim. E é por essa espécie de timão aqui, no caso 767, 777, que o piloto direciona a roda de nariz. Para lá, para cá, vai controlar a roda de nariz da aeronave durante o táxi. Alguns aviões, uma espécie de rodinha. No caso 737, por exemplo, outros aviões. Isso aqui é um tipo timão. E nos aviões menores, que não possuem aquele volantinho ou timão, para direcionamento das rodas, é feito pelo freio diferencial. Pisou mais um pedal de freio de um lado, ele vai para esse lado. Pisou no pedal de freio de outro, o avião vira para o outro lado. Aí aviões de pequeno porte, por exemplo. E para finalizar, o Rodrigo Santiago, ele fez a seguinte pergunta. Por que 737, 800, 700 ou 300? Ou 767, 300? Isso daí, esses últimos três números, são a variação dos aviões, versões da aeronave. Por exemplo, um Boeing 767 básico, aquele que foi construído primeiro, foi o modelo 200. Daí a Boeing esticou um pouco mais a aeronave e virou o 767-300. Depois o 400 também aumentou de tamanho. Não significa que ele sempre vai aumentar de tamanho. Ele pode diminuir também. No caso, o 737-500, que é uma versão mais curta, que é a 300. A gente vai ver agora aí alguns exemplos disso. A gente vai ver agora. A Boeing recentemente mudou a denominação das versões de suas aeronaves. Por exemplo, o Boeing 787, o Dreamliner, o básico é o traço 8. Existe o traço 9 e o traço 10, que é o último modelo lançado. Então agora é um tracinho e um número. A nova geração de 737 também. Nós temos aí o 737 MAX, que não é mais 737-800 ou 900, como a geração NG. Agora é o 737 MAX, traço 7, que ainda vai sair, o 8 e o 9, que já estão voando. E por aí vai. E no momento maquete, o Fernando Penha Rivas mandou a foto de um MD-11, nas cores da Varig, nossa saudosa Varig. E no momento maquete! Bom, vamos lá então, o nosso salve para os inscritos. Saúl Oliveira, Alberto José João Pessoa Paraíba, Vinícius Siqueira Belo Horizonte, Ézio Gustavo Brasília, Anderson Luz Minas Gerais, César Leone, mais um abraço para o César Leone, Gustavo Vanzella Uberaba Minas Gerais, ele quer ver um vídeo sobre o ATR, está aí na lista de vídeos, ok? Vinícius Gonçalves, Isla do Governador Rio de Janeiro, Luciano Sierra Marília, é novo no canal, seja bem-vindo, Willamie Farley, Calcaia Serra, Sabrina Fá, Dois Irmãos Rio Grande do Sul, Jorge Roberto, Anderson Lima Bahia, Roberto do canal Gigantes dos Ares, um abraço para você, obrigado por curtir também esse canal. Alan Jones, Michel Silva, Camaragibe, Pernambuco, Comissário Talisson, de Rio de Janeiro, um abraço, Maxwell e sua esposa Vanessa Ribas, do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, Lucas Ramos, do Chile, um abraço, Antônio Braga, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Júnior Solidade, Feira de Santana, Bahia, Heleno Júnior, São João Nepomuceno, Minas Gerais, Isaías de Oliveira, Cuiabá, Mato Grosso, Johnny e todos de Portugal, um grande abraço a Portugal, obrigado por curtirem o canal também aí. Nilson Quadros e o pessoal de Floripa, abração para Floripa, e Alexandre e Cristiane de Viamão, Rio Grande do Sul, um abraço a todos, muito obrigado por curtirem o canal. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe um like, se você tem mais dúvida, comente aí no canal, pergunte, passa o e-mail também, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e a gente vai se ver até o próximo vídeo, tchau!